Obrigado, presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia que aqui nos assiste, também aqueles que nos acompanham pela TVL e pela internet. Senhor presidente, nessa terça-feira, essa tarde especial, eu gostaria aqui inicialmente de agradecer uma pessoa que teve dois anos comigo, a minha estagiária, a Emily, que desde o momento que eu acabei sendo afastado e retornei ao meu cargo, graças ao Tribunal Superior Eleitoral, ela tem me acompanhado, foi a primeira pessoa que coloquei no meu gabinete, no estágio, está cumprindo hoje, está fazendo a sua despedida, uma pessoa competente, que atendeu bem a comunidade quando foi dirigido a ela, sempre atendendo de forma carinhosa e simples e muito atenciosa a comunidade e quando ia no nosso gabinete, dando toda a atenção também ao trabalho do vereador, onde nós podemos, com isso, exercer a nossa, também, junto com a minha equipe, exercendo o nosso mandato de vereador. Então, eu queria aqui prestar essa homenagem, de agradecer por esses dois anos, e tenho certeza que você vai ter uma boa profissão, até porque é uma moça estudiosa, e que tenha preço e carinho pelo aquilo que faz. Senhor presidente, nessa tarde também, eu gostaria de fazer aqui, e não podia ser diferente, parabenizar aí, inicialmente, toda a equipe que trabalhou na campanha do atual prefeito, Napoleão Bernardes, e, com isso, conseguir o êxito de reelegê-lo com 104.535 votos. O meu partido PR estava aliado ao candidato Jean Kuhlman, que também quero até também lhe parabenizar pela expressiva votação, aumentou a sua votação da última eleição. Acho que a campanha teve seus equívocos, mas, parabenizá-lo também, porque, para ser candidato, tem que ter coragem. Não é, vereador Almir Vieira? Não tem que ter coragem. Quero também aqui parabenizar o vice, Alexandre José, que, diferente da maioria dos outros da imprensa, que ficam criticando o prefeito, o vereador, nunca colocam seus nomes à disposição, com exceção aí dos 4.5, os demais correm do pau. Acabam não sendo candidato, mas vão estar ali, a partir de 1º de janeiro, fazendo suas críticas. Eu sempre coloco, olha, se acham que vão fazer melhor, sai candidato. Sai candidato. E o Alexandre José teve essa coragem de colocar seu nome à disposição e de saber, na verdade, como que é o eleitor. Sentir na pele como que é o eleitor. Como o eleitor pensa, como o eleitor age, como o eleitor pede. E isso, o Alexandre José foi e sentiu. Foi e sentiu. E me surpreendeu. Em algumas reuniões que eu vi ele atuando, ele me surpreendeu. Olha, ele é... Ele tem que aconter para a coisa. Eu acho que esse comunicador vai longe. Ele vai longe. Eu acho que ele vai longe. Mas eu gostaria aqui também, então, de parabenizar o prefeito Napoleão. Estava desacreditado, nós sabemos disso, e há menos de três meses. Há menos de três meses, se alguém viesse nessa tribuna aqui, com exceção da turma do PSDB, e dissesse que o... Tá bom, e o democrata, Becker, pronto, o vereador Marquinhos da Rosa. Os dois, então, pronto. Está feliz agora, vereador Becker. Então, tá bom. Se o partido da base aliada, os partidos da base aliada, viesse nessa tribuna e dissesse, não, vai ganhar e vai ganhar bem. Alguns iam dizer que está louco, né? Que bebeu milho de vaca, que fumou um baseado, iam falar alguma coisa assim. Por quê? A situação não estava boa. E nós temos que admitir que não estava boa. Mas a capacidade do candidato Napoleão de ir para a TV, para ir para a rua, porque ele foi para a rua fazer campanha, pegou licença, principalmente no primeiro turno, e foi para a rua, virou. Nós sentimos, e nós fomos sentindo isso na rua, nós fomos sentindo que a campanha estava virando, estava virando, e olha, se tivesse mais dez dias, não ia ter voto para nós. A verdade é essa. Porque o prefeito tem essa capacidade, e quero parabenizá-lo, por ter mostrado as suas ações nos quatro anos que foi prefeito, conseguiu fazer isso, conseguiu convencer a maioria dos eleitores, que ele passou realmente por um momento difícil, nosso país passou por um momento difícil, econômico, financeiro, o país passou, obviamente, Blumenau está dentro desse país, e nós sabemos e admitimos isso, que ele conseguiu até, de certa forma, segurar, e segurar muito bem as contas do município, e com isso, se consagrou, novamente, prefeito e reeleito. Lhe concedo uma parte, vereador Ivan Nats, vossa excelência, que também participou da disputa. Com a palavra em a parte, vereador Ivan Nats. Vereador Célio, eu já falei as mesmas palavras, vossa excelência, parabenizar o governo, eleição do prefeito Napoleão, mas o fato é que a máquina, ela é fundamental para o processo eleitoral. Nós tivemos três reeleições seguidas de prefeitos na cidade, e fazendo aqui uma leitura do processo da reeleição, como ela desequilibra o processo eleitoral. O prefeito sai para mostrar o que fez e até o que não fez, porque às vezes um negócio de 20 metros se transforma na televisão em 20 quilômetros, a máquina administrativa, com seus 400 cargos comissionados, toda a sua estrutura, a possibilidade de agregar partidos distribuindo cargos. Então, a reeleição, como aconteceu também em Joinville, onde houve reeleição, os prefeitos se reelegeram, na maioria absoluta no país inteiro. Então, a máquina administrativa funciona muito bem. E o prefeito teve a habilidade de saber construir isso, porque também tem que ter habilidade política para construir, a máquina, poder unificar o grupo. Mas, de fato, e são os números que comprovam isso, que quando você concorre com a máquina, a possibilidade de reeleição é gigante, é enorme, e as eleições do Brasil inteiro mostraram isso aí. E muito apertadas as eleições nacionais. Quem observou as eleições pode ver. Mesmo que quem tinha a reeleição se elegeu com 53, 52, 54, poucos os prefeitos em reeleição que não tiveram ainda eleições apertadas. Mas, mesmo assim, a grande maioria dos prefeitos que foram à reeleição se reelegeram. Então, a máquina também foi fundamental para esse processo. As prefeitos sabem usar muito bem a estrutura da Câmara, a estrutura da máquina, para fazer esse sucesso eleitoral. Obrigado pela parte, por poder contribuir para o debate democrático. Obrigado, vereador. O meu tempo esgotou, vereador Becker, a não ser que o presidente... Com a palavra em a parte, com a sua autorização, o vereador Becker. Quero perguntar ao nosso nobre vereador, Sérgio Dias. Dizer que essa campanha foi muito bom. Outros partidos também podiam ter feito uma boa votação. Mas eles preferiram jogar pedra no telhado dos outros e não cuidar de buscar o voto para eles. Por isso, Napoleão Bernardes foi eleito com excelente votação e com a dignidade. E quem provou isso foi o povo que realmente soube da verdade e em nenhum momento o nosso prefeito Napoleão criticou ninguém. Mas sim, ele mostrou o trabalho. Enquanto alguns criticavam as melhorias que ele fez, até em certos pontos, votaram contra para não sair. E o povo reconheceu realmente. Parabéns, Napoleão Bernardes. E parabéns, nosso parceiro Sérgio Dias, por trazer esse assunto que o Napoleão merece. Dois minutos para a sua conclusão, vereador Becker. Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui, eu acho que o principal, vereador Ivanato, a vossa excelência colocou muito bem. E concordo em parte com a parte de vossa excelência, mas gostaria de primeiro parabenizar os candidatos pela coragem, como vossa excelência também foi candidato. Porque para ser candidato tem que ter coragem. Tem um monte de borra-botas por aí que fala, fala, mas não tem coragem de colocar o nome. Eu quero ver. Colocar o nome lá para daí, no outro dia, sair na rua. Ganhando ou perdendo a eleição. Porque quando ganha é muito bom sair na rua. Todo mundo bate nas costas. Agora, quando perde, dá aquela depressão. Tem neguinho aí que ficava criticando nós aqui na tribuna, foi candidato e fez 300 votos. Eu acho que está debaixo da cama ainda. Está com medo de sair na rua. Então, tanto o prefeito Napoleão, que teve coragem de ir à reeleição, porque o César Souza, em Florianópolis, não teve coragem. Quando ele viu que parte do patrimônio do pai estava indo para a alça de mira do Tribunal de Contas e do Judiciário, o vereador Wanderlei, o que fez o vereador César Souza? Deu no pé. Não vou ser candidato à reeleição. E isso é importante. E teve vários prefeitos em Santa Catarina e no país que não foram à reeleição. Um número assim é muito grande. Como teve vários prefeitos, várias cidades que não tinham candidato a prefeito. Tivemos em Santa Catarina 32 ou 35 municípios que teve um candidato só, porque ninguém quis. Aí aparecia um louco lá dizendo que queria. Então, a coragem de ter sido candidato, tanto o nosso vice, nosso presidente da Câmara, Mário Wilbrandt, ter sido candidato a vice de Napoleão, no momento que nós sabíamos que a situação não estava boa para o prefeito. O vice do Jean Cuma, Alexandre José, que sempre teve, fazendo suas críticas, e foi, colocou-se à nova disposição, assim como também o deputado Jean Cuma. Então, primeiro, eu quero parabenizá-lo todos pela coragem. E, segundo, pela vitória. Eu acho que a vitória, a história é contada pelos vencedores. E Napoleão, nós sabemos que, tanto o segundo governo, o final do primeiro governo, Dessner e de Lima, o último, o primeiro, final do primeiro mandato do deputado João Paulo Kleinobim, a situação financeira do município estava equilibrada. Aí eles puderam fazer aquele trabalho publicitário do governo com mais facilidade. Porque esse governo não teve essa capacidade, até porque teve que fazer enxugar a máquina. mas isso tiveram a capacidade, sim, de, na campanha, mostrar o que o prefeito Napoleão fez durante os seus três anos e meio. Então, eu não tenho a menor dúvida, senhor presidente, que o ex-vereador dessa casa, atual prefeito Napoleão Bernardes, mereceu. Mereceu a reeleição por tudo que fez durante esses três anos e meio. Seria isso, senhor presidente, os seus vereadores. E aí O que é isso?